Vocês me pediram demais uma trollagem fazendo ciúmes no Pires. Eu fiz o vídeo, mas vou ser bem sincera. Ele não curtiu muito a ideia, não. Mas eu não tô nem aí, porque o pedido de vocês é uma orla. Já vai deixando o like e se inscreve no canal. E não esquece de me seguir lá no Insta. A cada três anos eu posto uma fotinha lá. Então é isso e bora pro vídeo. Uhul! Kevin, você me ajuda a gravar um vídeo? Então, eu vou colocar uma roupa aqui. Você vai combinar a roupa comigo, tá? Que a gente vai fazer ciúmes no Pires. Tá bom. Vou colocar aqui. Olha, se você não me ama... Agora eu vou chamar ele aqui. Ixi, hello, gatinha minha. Oi, botequinho. Oi, você tá boa? Não. Fala, moço. Beleza? Ele não fala, não. Quem é esse cara aí? É meu amigo. Já avisei que vai dar merda isso. Mas por que vocês estão combinando roupa? Tão roupinha, mas roupa ridícula. Ah, não. Mais um? Virou que aparece isso aqui agora, é? É, ué. Peraí, mas por que os três estão com roupinha igual? Porque eu sou rica! Ah, isso aqui... Vou ter que falar uma coisa, hein? Ah, meu. Esse aqui colocou a roupinha no escuro. Ah, mas pra ser amigo tem que colocar as roupinhas tudo igual, é? Aham. O que que tem isso aqui? Ei, vem fazer emoji pro meu lado. Vou te dar uma picuda, hein? Você tá com ciúme, Pires? Não. Sei. Ah, não. Olha pra minha cara. Vê se eu tenho um cara que sente ciúme. Deixa de ser chato. Ui, de capa, de capa, de capa, de capa, de capa, de capa. Ah, pra mim é que... Ah, tinha que ser a poxa que foi esse camarada aí que tá com a roupinha igual. Não, nada a ver, irmão. Ele joga demais, viu? Vai vir jogado no chão já. Tô falando, ele joga muito bem. Quem que é esse cara? É meu amigo, eu já falei. Ele não fala, não é? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Ô, moço. Moço. Ô, olha aqui. Ô, velho, ele não fala, não é? Eles vão ficar mudo, é? Deixa o cara quieto. Aposto que antes de um entrar ele estava falando. Ah, ele me deu um gelinho. Que fofo. Compremeceu. Não perguntei nada. Foi só um teste, boy. Deixa eu colocar um gelinho aqui pra proteger ele. Quem que eu coloquei um gelinho aqui pra proteger? Se eu proteger ele ninguém quer, eu vou morrer aqui, ó. Proteger eu não pensa, né? Ô, Pires, para de ser ciumento. Por que eu sentiria ciúme? Não sei. Não, porque você gosta de mim. Prove isso. Complicou. Ah, tá. Só de ver seu comportamento já dá pra proteger. Ai, tem cara aqui, tem cara aqui. Bota gelo aqui, bota gelo aqui. Não, bota gelo. Ah, mano. Ah, mano. Ah, rapaz. Rubei dois aqui. Bem feito. Mata o cara aqui. Deixa eu finalizar ou não. Boa. Ele joga demais. Eu perguntei se ele joga demais. É mais que obrigação dele. Pelo amor de Deus, cara. Oxi. Você tá surtada, hein, meu filho. Tô, não. Tá incomodada? Bem, eu vou comprar um gelinho aqui. Dá pro Simon. Dá pra mim? Tô precisando de gelinho. Não. Obrigado. Ah, não. Não era pra você, não, Pires. Por quê? Porque não. Eu tô dando pros meninos. Ó, mano. Há quanto tempo você conhece eles? Já faz tempo. Eles me ajudaram a pegar a mestre. Há quanto tempo? Faz uma semana. Ah, nossa. Faz muito tempo. E quanto tempo que você me conhece? Ah, isso daí tem alguma coisa a ver? Ah, cara? Muito a ver. Nossa, você tá muito somentinho pro meu gosto. A gente não tem nada. Que mano é ciúme? Olha a minha cara. Vê se eu tenho cara que sente ciúme. Deixa eu mandar o coraçãozinho pra ele. Mas que boda que é essa? Ele é muito fofo. Não te perguntei se ele é fofo ou não. Você acredita que eu peguei o WhatsApp dele? O problema é seu. Ele é muito fofinho. Você precisa de ver. Não te perguntei. Não quero ver. Meu Deus do céu, Pires. Bem feito. Ah, não. Bem feito. Não consegui salvar. Ah, que sacanagem. Ô, Pires, pelo amor de Deus, você não tá fazendo nada. Tô carregando vocês. Olha aí. Ah, olha. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Trouxa. Trouxa. Ixi, como é que é a história? Ah, você tá sendo um trouxa nessa partida. Não faz nada. Você que bota esse monte de macho aí. Eu que tô de trouxa. Você tá incomodado por quê? 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 Ah, cabaré. Cabaré é a sua casa. Ai, ai. Aqui. Cadê você? Aqui, ó. O que foi? Pra você. Ah, sai pra lá. Não quero saber disso, não. Vai lá. Vai ficar com esses camaradas aí que você conheceu há uma semana. Vai lá. Tá bom. Meu Deus do céu. O que eu fiz pra merecer isso? Dá pra vocês parar com essa boiolagem, por favor? Me respeita que eu tô aqui, por favor. Acre na boca, Pires. Olha, eu já vou te falar uma coisa. Já de início. O quê? Tira essa roupa horrível, ridícula aí, por favor. Mas que roupinha ridícula, mano? Pelo amor de Deus. Você acha bonito o que você fez comigo no meio da partida? Eu não tava fazendo nada. Não, eu não tava fazendo nada, não. Você acha tudo bonito? Bota aquele monte de macho lá e fica puxando o saco desse. Ele tá com ciúme. Que fofinho. Olha a minha cara. Olha pra mim. Que fofinho. Vai cagar no mar. Vê se eu tenho cara de sentir ciúme de alguma coisa. Ainda mais de você. Tem. Não, mano. Bota uma roupa decente, por favor, mano. Qual é, velho? Essa roupa aqui tá bonita. Mostrando o rabo? Ó, o que que tem? É personagem, não é eu? É verdade. Eu, hein? Vai começando aí. Vou responder a mensagem aqui. Que mensagem, Pires? Não te interessa. Ah! O que que você tá fazendo? O que que eu ia me fazer aqui, mano? Olha, olha aqui, Pires. O que? Olha esse cara do primeiro passe. O que tem? Hum, me interessei. Você pode parar de fogo, hein? Sai, mete o pé. Sai fora. Cretina! Ah, que? Ô, mano, mete o pé. Sai, sai saindo. Ele respondeu. Sai fora, sai. Deixa eu ver o nome. Pera aí. Sai daqui, Pires. Não. É menino. Menina. Ganha, ganha. Para, Pires. Tá fazendo passar vergonha aqui. Essa é a minha intenção. Você fica se jogando pro cima dos outros aí. Porque se oferecendo. Vou procurar outro. Calma aí. Sai fora, mete o pé. Olha isso. Ah, não. Ele já tá dando papo nessa menina aqui. Olha só que coisa ridícula. Sabe nem se vestir. Parece um dinossário. Que maneco isso, mano. Olha esse carequinha aqui. Olha esse carequinha. Vou dar ideia nele. Ô, Thais. Vou falar nada com você não. Você pode parar de graça. É, ué. Ele tá só de toalha, amor. Pra combinar comigo. Estamos sem luz. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Deixa eu falar um oi aqui. Bem feito, otário. Isso aí, ó. Isso aí, bem feito. Bem feito. Bem feito. Ai, fica quieto, Pires. Ai, tchau. Para. Ô, moço. Ele vai mandar... Ih, ela, ela. Que demais. Ela gostou. Ela gostou. Mordinha. Ele vai mandar... Vou mandar a solicitação. Rapariga. Ui, ui. Vem logo, gatinho. Vem, que gatinho. Vem, que gatinho. Ele, olha aqui que eu vou mandar pra ela. Olha aqui que eu vou mandar pra ela. Mandamos na mesma hora. Quando eu falo isso, eu sou louco. Pires. Você viu a sincronia aqui. Cadê ela? Que mané sincronia? Mas cadê a menina, Ren? Tá, você pode parar. Cadê o respeito? Ai. Mandei, mandei, mandei. Ele perguntando se eu tô bem. Pelo menos ele se importa comigo, né? Para. Não. Para, Pires. Você tá expulsado. Ui. Ai. Briga. 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 Vamos parar? Sério? Dá licença, Pires. Dá licença. Tá bom, então. Vai ficar nessa, então, né? Tá bom. Valeu, valeu, valeu. Ele me chamou de fofinha. E a vida, a vida. Ninguém quer você, não. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E se você tiver alguma ideia de vídeo, é só deixar aí nos comentários. E me segue lá no Insta fazendo um favorzinho. Não custa nada, vai. Até o próximo vídeo. Tchau.